Olá meus amigos, nossas saudações cordiais, estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor no estudo das obras do Espírito Amélia Rodrigues e em especial estamos estudando a obra Primícias do Reino, hoje falando do capítulo 16, A Família de Betânia, sobre Maria, Marta e logicamente Lázaro. Como nós geralmente fazemos, antes de fazer considerações sobre o texto de Amélia Rodrigues, lemos a referência que ela nos dá sobre o Evangelho de Jesus e em especial ela anota o Evangelho de Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Marta e Maria. Estando em viagem, entrou num povoado e certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando, por fim, disse, Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Diz-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu, Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas, no entanto, pouca coisa necessária, até mesmo uma só. Maria, com enfeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Essa cena, ela é emblemática. E Amélia Rodrigues vai dizer que a Betânia, ela é um pouso especial para aqueles andarilhos das cercanias de Jerusalém, visto que a Betânia fica mais ou menos uma hora de Jerusalém. É um porto de descanso, um pouso necessário. E muitas vezes vai dizer Amélia Rodrigues que Jesus acorria aquele local para poder meditar e descansar. Os oliveiros e as figueiras que ornavam aquele cenário bucólico sempre era alvo de suas meditações. Esse cenário campestre era sumamente diferente da opulência barulhenta da cidade dos profetas. E, em especial, aquela família de Betânia, o acolhia, o Messias, não obstante todas as perseguições. Devemos nos lembrar que, em cada canto daquelas cidades, os doutores da lei buscavam, à espreita, um momento quando poderiam pegar Jesus numa blasfêmia, desconhecendo a pureza desse espírito crístico, com certeza morreram de tanto aguardar, mas jamais encontraram Jesus em qualquer contradição que fosse. E Jesus imperturbável, vai dizer Amélia Rodrigues, continuava a sementeira da verdade. Ele sabia que os homens são meninos espirituais, que o ódio é a consequência do amor selvagem atemorizado. Joana de Ângeles gosta de fazer referência à infância espiritual. Dizemos que todos estamos ainda na infância espiritual, que ainda precisamos amadurecer muito psicologicamente para compreender, em toda sua amplidão, os ensinamentos do Cristo. E Amélia Rodrigues vai dizer que, na Betânia, Lázaro e suas irmãs albergavam o Messias com profundo destemor, sendo atestado eloquente nesse grande amor que o Senhor vinha nos ensinar. Jesus sempre era abrigado sob o teto de sua casa tão amorosa. E por amarem muito Jesus e dizer abertamente, recebiam não raras vezes. E Marta, portanto, nessa breve descrição, aparecia aqui preparando os afazeres domésticos para preparar o leito para o repouso ou algo mais, preparando o que comer e arrumando a casa. E Amélia vai dizer que muitos desses amigos amorosos estiveram junto com Cristo em Jerusalém, seguindo o cortejo da cruz rumo ao Gólgota, por fim, indo até a Galiléia, quando houve a sua, enfim, acese. E prosseguindo depois, heroicamente, propagandeando e testemunhando o Evangelho do Cristo. Marta, apressada, correu para os afazeres domésticos, a fim de deixar tudo pronto para o receber bem, enquanto Maria, magnetizada por aquela presença especial, ficou aos seus pés, ouvindo as narrativas com embevecimento. E o Cristo, quando diz que apenas uma coisa é necessária, faz referência ao amor e narra uma breve história. Um homem casado recebeu a notícia de que um rei passaria pelo seu lar. Então ele preparou a casa com a esposa. Quando o rei chegou, dele se acercou para ouvi-lo. E a mulher correu para as pequenas tarefas. O rei não podia mais ficar. E depois do repasto ligeiro, somente aquele que o escutou se inteirou do programa divino, que era a parte mais importante. E Marta compreendeu. Que não obstante o seu desejo de tudo preparar para poder bem recebê-lo, somente aquele que o conheceu tinha ficado com esta parte mais importante. A palavra é a semente da vida. E nós devemos buscar incessantemente compreender a palavra para que não seja tirada essa parte que é a mais importante. Ela ainda vai dizer, a busca incessante pela verdade, em permuta, com essas coisas múltiplas, faz com que o homem adquira uma paz interior com segurança espiritual. E essa é a verdadeira e única vertical libertadora. Lembremos que o filho do homem não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Isso significa que, desdenhando de todas as coisas do mundo, ateve-se sempre aquilo que era necessário. Amar sem restrições. Prosseguir sempre. E assim também ocorre na nossa vida. Muitas vezes, as necessidades de dar conta da vida material, que são necessidades urgentes, com o objetivo de que possamos ter uma forma de nos sustentar e de sustentar a nossa família, é muito justo e válido. E é justamente cuidando da vida material que a gente vai cuidando do nosso eu essencial. Mas a gente não pode inverter a ordem e a prioridade das coisas. Que possamos prosseguir sempre com a fé robusta em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele provê as nossas necessidades. Não nos inquietemos. Perceberemos. E que possamos dar verdadeiro valor a essas sementes de vida que estão crescendo e germinando nos nossos corações. É esse, meus amigos, o nosso breve comentário. Que Jesus nos abençoe e nos encoraje hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe e nos encoraje hoje e sempre.